Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu mais seis governadores no Palácio da Alvorada para firmar alianças para a disputa do segundo turno das eleições. Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, de Mato Grosso, Antônio Denário, de Roraima, Gladson Cameli, do Acre, Wilson Lima, do Amazonas e Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, declararam apoio ao chefe do executivo no pleito. Caiado falou em nome da maior ala da União Brasil e afirmou que Bolsonaro tem o apoio do partido. A União Brasil nacional apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A partir de hoje, o Democratas, que se filiou e que fez a fusão com o PSL, hoje se transformou no União Brasil. E este partido, depois de uma longa discussão com toda a nossa executiva, principalmente dos governadores e dos deputados federais, tanto eu quanto o governador Mauro Mendes, puxamos esse debate e a ampla maioria do partido é favorável e declara apoio ao senhor presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 11 governadores já declararam seus votos no presidente, que disse ter mais competitividade para o segundo turno. Além dos chefes dos executivos estaduais, Jair Bolsonaro também recebeu na alvorada deputadas e senadoras eleitas. A deputada Silvia Cristina falou em nome do grupo e pediu que as mulheres não caiam em fake news. Nós, enquanto mulheres, eu como mulher negra, me sinto muito feliz em fazer parte dessa bancada que quer realmente o melhor pelo Brasil. Para disseminar o que tanto falavam, que os negros só estavam na esquerda, eu estou aqui, na direita, trabalhando porque eu sei realmente o que é melhor para o Brasil. E faço um apelo para que realmente repensem, não deixem se levar pelas fake news. Nós queremos a verdade, estamos aqui falando a verdade com respeito a todos os povos, mas especialmente a minoria, que eu represento a minoria e é por isso que eu estou do lado direito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve presente no evento e também manifestou o seu apoio, dizendo que o Congresso foi eleito visando a permanência de Bolsonaro no poder. José Maria Trindade, como é que foi esse encontro de hoje aí em Brasília, Zé? Está sendo uma semana de muitos apoios ao presidente, de muitas alianças sendo seladas aí no Palácio da Alvorada e hoje mais nomes aderindo aí à eleição do presidente Bolsonaro, né, Zé? Essa é uma fase muito importante, Vitor. É a fase em que se tira a fotografia, ou seja, a cara desta campanha e a cara do candidato e do grupo que disputa o segundo turno das eleições. Eu dizia que muita gente achava, ah, o Zé está pessimista, não sei o quê, eu dizia, olha, o desafio do presidente Jair Bolsonaro é ir para o segundo turno. Chegando no segundo turno, evidentemente, ele se transforma no mais forte, porque é o presidente da República e o debate será sobre a comparação inevitável de governos. E ele tem a tal garrafa para entregar, ou seja, resultados para apresentar durante essa disputa que agora, cara a cara. Nesses últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro vem recebendo apoios espontâneos, animados, de vários setores, mas principalmente de governadores que tiveram muitos votos. Alguns, não foram poucos, mais votos nos seus estados do que o presidente Jair Bolsonaro obteve em votos no mesmo estado. Isso é um dado muito importante. Não significa só que os governadores vão traduzir votos deles para o presidente, mas também encorajar os que se abstiveram, ou votaram em branco, a optar pelo presidente Jair Bolsonaro pela estabilidade. Do lado do ex-presidente Lula, nós vamos ainda falar dele aqui, houve sim apoio, mas é aquele apoio mais informal, o tipo, passa lá em casa para tomar um café e não marca a data e nem dá o endereço para se ter uma ideia. Então, esta é a fase exatamente da formulação do grupo, das companhias e das pessoas que vão com o presidente nesta onda política é assim. Além, evidentemente, de uma decisão pragmática sobre eleição, é preciso ler claramente que a votação depende de decisões emocionais. É assim, eu conversava com especialistas aqui que falam do neuromarketing político. O neuromarketing é aquele estudo científico sobre as decisões humanas que não passam exatamente pela racionalidade, e sim por vários setores do seu sentimento, que são baseados principalmente em avaliações abstratas, em sentimento. E isso foi duramente bombardeado pelo grupo do ex-presidente Lula, através de pessoas famosas, de cantores, de atores. Mas agora chegou o momento de pé no chão, e o eleitor vai olhar exatamente os dois, Lula e Bolsonaro, e decidir. Portanto, eu considero da maior importância esta arrancada, esta arrancada política. E esta importância vai sim se traduzir em trabalho corpo a corpo e, naturalmente, em resultados práticos em votos no segundo turno. Será uma nova eleição e diferente. Diga, Schelp. Com certeza, esses apoios têm um simbolismo, têm uma importância. E eles refletem, em muita medida, já alinhamentos existentes aí no campo ideológico, no campo das ideias, no campo de propostas, tanto do lado do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Há, obviamente, aqueles apoios que estão divididos. Então, são os partidos que são formados por pessoas, políticos, com ideias tão variadas, tão variadas que você não consegue encontrar uma coesão, uma coesão de ideias, uma coesão de propostas. É o caso do MDB, por exemplo. Ali é um partido importante, com bastante capilaridade nas prefeituras, por exemplo, mas que tem de tudo. Você tem ali tanto pessoas, políticos com ideias, propostas, políticas mais à esquerda quanto aqueles que têm propostas mais à direita. E, além de tudo, tem as alianças, todos os interesses envolvidos nas questões de alianças. Por exemplo, Ricardo Nunes, em São Paulo, prefeito de São Paulo, que declarou apoio ao campo bolsonarista. No caso do Neobrasil, também há um cálculo político e há interesses e alianças que estão sendo pensadas. O Neobrasil é um partido grande, tem aí essa ideia de uma junção com o PP. E, de qualquer forma, ainda que isso não ocorra, é um partido que vai ser o fiel da balança no Congresso, independente de quem for o presidente. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro. União Brasil vai ter uma posição, e é nisso que eles estão apostando, que vai permitir ir tanto para um lado quanto para o outro. Dar apoio para um quanto para outro presidente, dependendo, obviamente, das negociações que vão acontecer. E é dessa forma como eles estão se posicionando. No caso do PSDB, há também fatores relacionados a interesses eleitorais já nesse segundo turno, como é o caso de Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que não tem aí muitos motivos, por exemplo, para aliar-se à campanha petista em nível nacional, porque pode perder votos por conta disso. Você, Mota? Olha, são muitos apoios. Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, de Mato Grosso, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Ratinho Júnior, do Paraná, que vem a se somar ao Romeu Zema, de Minas, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, Rodrigo Garcia, de São Paulo, e, claro, Tarcísio de Freitas. Onze governadores já declararam apoio. Nós ouvimos aqui um belo discurso da deputada Silvia Cristina, mandando um recado certeiro ao eleitorado. A esquerda quer sempre o monopólio da verdade e da virtude. E a esquerda sequestrou pautas importantíssimas, como a defesa de minorias. Mas a esquerda, quando chegar ao poder, ignora as minorias ou as massacra. Quem não acredita, é fácil verificar cheque quantos representantes de minoria já governaram Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China ou qualquer outro país comunista. Esses apoios de governadores e parlamentares refletem um fato muito importante. O governo Bolsonaro enfrentou o que nenhum outro governo brasileiro enfrentou no último século. Uma pandemia seguida de uma guerra. E sai dessa crise como líder mundial em crescimento econômico, criação de empregos e produção de alimentos. O presidente é um defensor da liberdade e do sistema democrático republicano. E ele passou o seu governo inteiro enfrentando uma trinca. O consórcio de mídia, o consórcio de pesquisas e o partido dos tribunais. Os resultados do governo Bolsonaro, com tudo isso, são tão impressionantes e o desespero dos seus adversários é tão grande que a eles só resta um recurso. Demonizar o presidente, chamando-o de coisas que ele não é. E acusando-o de coisas que ele nunca fez. Ou seja, a estratégia mais clássica da esquerda. A partir de agora, já está com a gente a Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Estávamos aqui no aguardo, Ana. Vamos ter você por aqui. E falávamos aqui sobre os novos apoios que foram anunciados hoje. A candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Mais um encontro aconteceu hoje lá em Brasília. Mais seis governadores, agora já são onze, declarando apoio à chapa do presidente. As novas parlamentares eleitas, que serão as novas integrantes das bancadas femininas da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira. Todos esses se reuniram hoje com o presidente Bolsonaro manifestando apoio à reeleição nessa quinta. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, a realidade, quando ela começa a se impor, não há narrativa, não há falácia, não há mentira que consiga ser sustentada. O presidente Bolsonaro, ele não teve apenas uma oposição política durante os últimos quatro anos, quase quatro anos da sua administração, mas uma oposição ativista, do judiciário, uma oposição militante da velha imprensa. Nós vimos também agora, antes do primeiro turno, uma oposição descarada das lojinhas de porcentagem que são disfarçadas, como diz Augusto Nunes, disfarçadas de institutos de pesquisa. E acho que nós devemos parar de falar institutos, porque eles não são institutos, eles são empresas. E uma oposição completamente sem escrúpulos, com mentiras, com falácias de que o presidente é misógino, homofóbico, genocida, o que, na verdade, acaba se tornando uma narrativa com um desrespeito histórico muito grande. Não apenas as pessoas que sofreram diante de regimes totalitários, de genocídios, mas também as pessoas que sofrem racismo, violência doméstica, porque se tudo vai para o mesmo balaio, acaba que você coloca as vítimas também, de tudo isso que eles tentam colocar aí na conta do presidente, você coloca essas vítimas no esquecimento, no balaio de um dia comum, de um dia normal. E não é bem assim. Tanto que mulheres têm vindo à tona para demonstrar, apoiar o presidente Bolsonaro, negros também. É a mesma história, Vitor, aqui nos Estados Unidos. Muita gente fala que o Partido Republicano é um partido racista, mas basta olhar a história. O Lula disse recentemente aí da Cuscus Klan, o partido racista aqui dos Estados Unidos é o partido democrata, tanto que a Cuscus Klan era um braço na sociedade do partido democrata. Os primeiros senadores e deputados eleitos da história dos Estados Unidos para o Congresso americano, os negros, os primeiros negros, todos, 100%, absolutamente todos, do partido republicano. E, no entanto, agora eles tentam tirar as páginas da história que contam a verdade sobre o partido republicano. E a mesma coisa acontece no Brasil. O presidente Bolsonaro é um presidente do povo, que fala com todos, homossexuais que apoiam o Bolsonaro. Existe um movimento gays com o Bolsonaro, que apoia desde 2018 o presidente, desmistificando aí, botando abaixo as falácias de que ele é homofóbico, transfóbico. E o presidente, Vitor, eu acho que agora ele tem que seguir até 30 de outubro, mostrando os feitos desse governo. As falácias vão se desmanchar sozinhas, o povo está ligado, o povo tem a informação. Claro que se é uma grande mentira como hoje, não sei se vocês comentaram, mas vamos comentar, a mentira que falaram sobre o corte de verbas no Ministério da Educação, é preciso, sim, uma nota oficial desmentindo. Mas os outros tipos de falácias, a de homine, porque não conseguem derrubar os feitos desse governo, isso aí o povo vai diluindo no dia a dia e o presidente tem que mostrar o que homens como Paulo Guedes, o que eles estão fazendo, o que o ministro Tarcísio fez como ministro, agora concorrendo ao governo de São Paulo, a própria ministra Tereza Cristina, agora senadora também, tanto fizeram tanto que a própria ministra eleita, senadora, e um congresso aí bastante conservador, barra liberal, ou seja, é mostrar a realidade, o que este governo fez nos últimos quatro anos e que o outro governo fez, ou seja, deixou de fazer nos últimos 13. treze! Treze!